A Represa Billings completou 90 anos na última sexta-feira. Durante décadas, a represa foi área de lazer, esporte e pesca, sendo motivo de orgulho para a região do ABC. Mas hoje, em meio à maior crise hídrica do estado, infelizmente a represa virou motivo de preocupação. O que pouca gente sabe é que a Billings ainda tem uma parte livre de poluição. A Represa Billings foi criada em 27 de março de 1925. A data marcou o início da desapropriação da área de pedreira, que foi inundada com o objetivo de fornecer energia elétrica para a usina Henry Borden, em Cubatão. No final dos anos 50, a Billings passou a abastecer as cidades do ABCD paulista. Já na década de 70, a poluição começou a chegar à represa. Dois fatores foram determinantes para a crescente contaminação das águas. A ocupação irregular nas áreas de mananciais e a reversão do rio Pinheiros, que trouxe para a Billings o esgoto doméstico e resíduos industriais gerados na capital paulista. Hoje, a represa abastece aproximadamente 5 milhões e 200 mil pessoas nas cidades do ABCD, Cubatão e São Paulo. A represa hoje é gerenciada pela EMAI, que é a empresa estadual de energia elétrica, que toma conta ainda disso. A água pertence à EMAI, não pertence à prefeitura. E a Sabesp, que tem um trabalho importante no papel de garantir a despoluição. Tem muita gente que critica os moradores que estão no entorno, porque estão jogando seus esgotos dentro da represa. Mas nós temos que lembrar aqui que a Sabesp, que é a empresa que vende água e que também vende para nós, e nós pagamos o tratamento de esgoto, na cidade de São Bernardo, ela trata menos de 30% do esgoto coletado. E os outros 70%, 20% sequer são coletados. E sobra um pedaço de 50% que a Sabesp coleta e joga ela, a Sabesp, diretamente na represa. Para este ambientalista, 80% da água da Billings está comprometida pela sujeira. Segundo Virgílio Faria, os 20% restantes estão limpos e podem muito bem ser aproveitados como alternativa à crise de abastecimento na região. É uma água potável, agora ela precisa ter um tratamento, né? Simples, não aquele tratamento de água contaminada. O que é imenso é esse braço do Rio Pequeno, somado ao braço do Rio Grande, dado a monstidade de grandeza que é a represa Billings, quer dizer, esses dois braços são suficientes para amenizar muito a crise hídrica da grande São Paulo. Virgílio, esse lado mais limpo da represa Billings é a primeira vez que você está mostrando aqui na TVT? É, eu fiz questão de mostrar porque já estou cansado de mostrar o lado sujo, adensamento populacional, esgoto de monte na represa Billings. Então fica até chato você mostrar, não mostrar que a Billings tem esse lado tão bonito e preservado.